Todo dia, em uma empresa, chegam 300 fichas que devem ser digitadas no computador. Atualmente, 5 pessoas fazem esse serviço em 3 horas. Então, 5 pessoas levam o quê? 3 horas. Beleza? Se forem colocadas mais 10 pessoas, o tempo necessário para digitar essas 300 fichas... Então, pessoal, se eu colocar mais 10 pessoas, eu passo a ter o quê? 15. Eu já tinha 5. Coloquei mais 10. Fiquei com quanto? Com 15. Aí, pessoal, a pergunta é em quanto tempo essas pessoas fariam esse serviço? Ah, Marcão, achei que era a regra de 3 composta. Parece que eu estou aí do seu lado. Pessoal, infelizmente... Infelizmente não, né? Felizmente, a questão deu a mesma quantidade. 300 fichas e 300 fichas. Então, não precisa repetir. Sempre que for igual, você pode descartar. Tá legal? Iria influenciar na questão se fosse quantidades o quê? Diferentes. Tá legal? Então, é uma regrinha de 3 simples. Pessoa com tempo, pessoal. Já pode anotar isso aí no seu caderno. Pessoa com tempo é sempre inversa. Tudo bem? Pessoa com tempo é sempre inversa. Se eu tenho mais pessoas... Com certeza, eu levo o quê? Menos tempo. Ah, tio Marcos, eu estou acostumado com o negócio de seta. Pelo amor de Deus. Joga isso fora. Tá legal? Não se usa mais isso. Pelo amor de Deus. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são inversas. Aí, pessoal, sempre que for inversa, você não cruza. Você multiplica em linha. Tá legal? Dá um tapa na tua mão. Você não cruza. Você multiplica em linha. Então, vai ficar 15 vezes X, 15X. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. Vai dar o quê? Uma hora. Beleza? Qual é o gabarito? Vamos lá, marcar o V da vitória? Letra A, de aprovado, de aprovação. Maravilha?